Durante os 10 dias de oração, teremos a oportunidade de nos conectarmos mais com Deus através da oração, do jejum e do estudo dos temas que foram preparados para as famílias através da revista Famílias Fieis Até o Fim. Faça desses momentos de oração uma oportunidade para estar conectado ao trono da graça, de onde vem o poder, o socorro e a ajuda para vencer as batalhas diárias. Tenha certeza, Deus tem bênçãos especiais para as famílias que oram juntas. Planeje seus dias e participe deste projeto de oração e de consagração. E com certeza, você será abençoado e a sua família também.